O tempo todo, não era? E você quem era? Esse é meu pai. Eu sou o rei Tritão. Estabantoso, deveu admitir. Desafio a qualquer lógica. Sua majestade, finalmente eu encontrei alguém que me faz querer abraçar o futuro. Reivindicar o meu lugar como rei. Mas se eu fugir pro mar de vez em quando, eu acho que ela não vai se importar. Pois ela vai estar ao meu lado, me guiando pelo caminho certo. Eu peço a vossa permissão, majestade. Pra me casar com ela. A minha permissão. Eu acho que Ariel pode responder por si mesma. Bem, eu... Sim, Eric, é claro que sim! Eu não vou assaiando! Uma dose de rum depois da meia-noite. Sempre uma má ideia. O senhor é o pai do jovem. Por Deus, não. Sua majestade nos deixou há muito tempo. Eu sou apenas o doutor. Eu aposto que o pai dele estaria muito satisfeito com vocês dois. Ah, senhor. Obrigado. Ele é meu maior orgulho. Uma luz nesse mundo tão sombrio. Então, parabéns pra nós dois, mami. Pro senhor, é. Quer dizer, pra você. Eu gostei. Quem dera te manter, pra sempre eu beber Quem dera nosso tempo, não tivesse que correr Os pais têm que aprender, que as filhas vão voar E se você as amar, é melhor deixar Quem dera te provar, que eu sempre vou te amar Lenda de marinheiro, pura crendice, né Grimm? Então ele é mesmo o rei dos mares e ela é filha dele? Algum problema? Pelo contrário, estou feliz por ela ser uma princesa Só um amor pode transpor cada momento Terra e mar vão se juntar e ser um só E no altar vão se encontrar pra seletar o casamento Navegando, carinhando, nossa vida começou E vou descobrir o que é viver Nessa jornada ao horizonte, onde eles vão conquistar O céu e o mar Nessa jornada ao horizonte, onde eles vão conquistar Onde eles vão conquistar Nessa jornada ao horizonte, onde eles vão conquistar Onde eles vão conquistar